Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Você me traiu com Maria São Patão Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Você me traiu com Maria São Patão Se ainda fosse o sério suposto Eu apertaria em modo desgosto Nunca usasse tamanho de ação Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Você me traiu com Maria São Patão Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Você me traiu com Maria São Patão Peguei a infragante na cascata da Rocinha Peguei a infragante na cascata do Pedrão Peguei a infragante na Serra de Natécia Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Você me traiu com Maria São Patão Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Você me traiu com Maria São Patão Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Você me traiu com Maria São Patão Você me traiu com Maria São Patão Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Você me traiu com Maria São Patão Eu vou embora de outra hora e não volto mais não Você me traiu com Maria São Patão Eu vou embora de outra hora e não volto mais não